Salmão, salmão, meus amigos, olha os preços aí, olha que salmão bonito, filho Aquele dia eu fui lá em Ribeirão, o salmão lá tava caríssimo, filho, olha quanto tá aqui R$15,98, é duro filmar o preço, aí os caras convertem e falam quem compra no Brasil Entendeu? Vou levar um salmão, olha o atum, rapaz, aqui é só peixe Peixe pra tudo, olha o salmão, olha o atum aí, olha Depende o quilo que tá, né, esse aqui tá R$19,00, olha Atum, depende quanto tá o peso dele, olha, R$19,00, R$24,00, R$23,00 Aqui é tilápia Eu vou levar o salmão E vou levar um atum Aí vocês fazem a conta Quanto que deu o salmão? 15 Tá aqui, ó Depois eu jogo lá pro YouTube, pra tudo lado, os caras xingam aí os vídeos Atum R$19,00 R$20,35, é isso? R$20,00 o atum, com mais R$15,00, R$35,00 R$35,00 eu compro Atum bonito, atum e um salmãozão, né? R$35,00 vai dar aqui, né? R$20,00 Mais R$10,30, com R$5,00 R$36,00 R$37,00 Olha que salmão, velho Tem peixe aqui tudo que é jeito, moleque Comer um salmão, peixe Segunda-feira de folga Terça de folga Quarta folga Quinta folga Você entendeu? Os caras, mas não trabalham Só trabalham Olha aí, ó Lagosta Esse aqui eu não gosto muito, não Acho que é R$22,00 Camarão é barato R$18,00 R$17,00 R$18,00 As carnes estão ali, ó Ali estão os bifes Bora